Favoritos de novembro no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as coisas que eu mais amei em novembro Eu nem acredito que já é novembro e eu nem acredito que já é novembro e eu estou vestindo uma blusa de lã Na verdade eu não sei se é lã, se é moletom, enfim, mas está frio, está chovendo e já estamos em novembro Não tô reclamando porque reclamei muito já do calor e então acho que São Pedro resolveu ir do extremo ao outro extremo Mas esse não é o foco do vídeo, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os favoritos do mês que eu amo E nesse favoritos tem até chiclete, então olha só, fica aí, senta aí, pega uma pipoca e vamos assistir porque tem muita coisa legal nesse vídeo Mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal, eu sei que tem muita gente aí que me assiste que não é inscrito Então se inscreve, vai lá, eu espero, dou uns minutinhos aí, ninguém tá com pressa de assistir o vídeo Não é mesmo? Se inscreve E também deixa o seu like pra mim se você gosta de vídeos de favoritos, mês que vem tem um vídeo de favoritos super especial Que eu já estou animada e já estou empolgada pra fazer E vamos começar Primeiro produtinho que eu vou mostrar aqui pra vocês é um que eu fiz resenha até aqui no canal Que é a nova base, que na verdade não é nova, mas é nova aqui no Brasil A base da Maybelline, chama Super Stay Full Coverade 24 horas Eu fiz uma resenha aqui no canal, mostrei tudo bem direitinho, bem detalhado pra vocês Vou deixar aqui nos créditos que vocês assistem E aí gente, eu só tenho usado essa base No início eu achei que eu não fosse usar tanto por ela ser uma cobertura bem mais pesada Mas eu amei, eu simplesmente amei essa cobertura pra gravar vídeo Pra sair por ela ser uma cobertura mais pesada Eu tô com ela hoje, ó, e ela fica com uma cobertura muito bonita É uma cobertura que não fica pesada, sabe? Você também não sente que tá de base o dia inteiro Você não sente uma cobertura assim, rebocão Por mais que ela tenha uma alta cobertura, ela não fica desconfortável na pele Então eu tenho gostado muito disso dela Ela tem realmente uma alta cobertura A única coisa que eu acho é que ela não rende tanto Você precisa aplicar bastante pump pra poder fazer uma cobertura boa Mais ou menos eu aplico 3 pumps pra esse lado e 3 pumps pra esse lado Se eu não faço isso, ela não dá essa cobertura tão bonita e tão boa E tão full coverage como é o nome da base, sabe? Fica uma cobertura que não é nem natural, assim Não fica bonita a cobertura porque realmente não é a cobertura dela Enfim, maravilhosa, eu tô gostando muito Ela dura muito na pele, a cobertura é linda Ela é linda e eu só tenho usado essa base Gente, eu preciso falar pra vocês desse batom que eu estou usando nesse momento Que é o batom da Nina Secrets com a MAC Eu fiz aqui com vocês um Arrume-se Comigo E eu mostrei esse batom e ele é maravilhoso Inclusive, eu fiz também meio que uma resenha desse batom lá no meu Stories Vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram E tá lá na parte de beleza do Stories E... olha essa cor Ela combina com todas as maquiagens que eu uso Qualquer maquiagem que eu coloque Ela fez esse batom pelo que eu vi pra ser pra todos os tons de pele E eu realmente acredito que seja assim Porque é um tom muito versátil, é um tom muito neutro A textura dele é muito gostosa Eu tô um pouco enjoada, assim, de batom super matte E esse batom aqui, ele tem um acabamento Amplified Então ele tem um leve brilhinho, assim E ao mesmo tempo ele é cremoso É super bonito É como se fosse o batom cremoso das outras marcas Eu acho que ele torna a maquiagem um pouco mais sutil, sabe? Um pouco mais delicada Só que ao mesmo tempo, por exemplo Se você faz um olhão assim, fica super bonito Se você faz uma sombrinha rapidinha, fica super bonito Porque é nude Então, arrasou, Nina Eu amei esse batom Amei Porque eu falei assim Próximo produto que eu vou falar aqui pra vocês É uma máscara de cílios Sim, estava com saudade de mostrar máscaras de cílios aqui pra vocês de favoritos Mas eu estava tendo super azar com várias máscaras que eu estava comprando Só que eu resolvi pegar de volta essa máscara que eu nunca mais tinha usado Que é a Grandiose da Lancome Essa máscara é maravilhosa, assim Eu sei que ela é cara Eu sei que requer investimento Se eu não me engano, ela custa quase 200 reais Então, assim, é bem cara É aquele produto que você junta dinheiro o mês inteiro e dá parcela no final Ela dá volume e ela alonga e você vai construindo camadas conforme você vai passando, sabe? É uma máscara que eu sinto que dá uma empelotadinha Mas esse efeito eu amo Então, assim, se você não gosta Não vai ser a máscara que você vai gostar E o melhor pra mim é o aplicador O aplicador dessa máscara é simplesmente maravilhoso Um que ele é dessas cerdas, assim, bem curtinhas, sabe? E eu amo todas as máscaras favoritas minhas São, assim, com essas cerdas de silicone bem curtinhas Mas eu acho que isso deixa um efeito super bonito E que normalmente dá esse efeito, assim, em conjunto, sabe? De alongar e de dar volume O fato dela ter essa coisinha aqui um pouquinho mais torta É maravilhoso Porque você consegue pegar todos os cílios, assim, tipo Desde aqui do cantinho externo até o cantinho interno Sem empurrar Ela é super pequenininha Então é maravilhosa, gente Ela é realmente, tipo, é anatômica que fala Eu acho que é Esse fato da haste é muito bom Mas também não é impossível de você fazer com a sua máscara em casa Você consegue dobrar a máscara e ela fica um pouquinho assim Mas essa aqui, eu amo o aplicador Eu amo a fórmula Eu amo tudo E uma das coisas que eu mais gosto nela E que eu mais gostei nesse mês É que ela não é a prova d'água Pelo menos essa aqui que eu tenho Ela não é a prova d'água Ela fica com uma textura, assim, que ela parece que não secou completamente E que eu acho que fica bonito o efeito E ao mesmo tempo que ela não derrete em mim ao longo do dia Ela é super fácil de sair Ela sai muito, 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 muito fácil E isso é maravilhoso pra mim Porque eu não tenho o menor saco de máscaras à prova d'água Então, assim, só pontos positivos pra ela esse mês Eu amei de verdade Vamos passar agora pra produto de cabelo Tava sentindo meu cabelo um pouquinho desnutrido Um pouquinho rígido, assim Resolvi comprar esse shampoo da Dove aqui Que é uma linha da Dove Que a Dove lançou não tem tanto tempo, assim Deve ter sido esse ano Que são vários fatores E se eu não me engano, são todos fatores de nutrição Esse aqui que eu tenho é de fator de nutrição 60 Que é o mais forte que tem E é justamente pro meu caso Que são cabelos descoloridos Cabelos com químicas e tudo mais Como eu tenho química Isso acaba danificando muito o cabelo Deixando o cabelo mais rígido, sabe? E isso aqui, ele repõe Eu juro que eu aprendi isso na escola Mas, assim, são triglicerídeos, glicerídeos São coisas que contêm óleo E que ele ajuda a recompor no cabelo Então, assim, não é um condicionador Que vai deixar o seu cabelo hidratado Porque ele tem um fator de nutrição Mas, ele não deixa o seu cabelo tão rígido Quanto a reconstrução E eu gostei muito desse produto Gostei de verdade Ele é muito bom Ele realmente tem uma capacidade, assim, bem nutridora Você sente realmente que tá fazendo resultado no cabelo, sabe? O cabelo fica, parece que mais forte E a textura dele é meio que concentrada, assim, sabe? Tá vendo? Ó É uma textura bem concentrada A única coisa que eu não gostei dele Foi que ele só vem com 170ml E eu comprei ele por R$19,90 Então eu achei caro pra pouco produto Porque 170ml é bem pouco, gente E ele já tá quase no final Eu usei ele só em novembro E isso quase nunca acontece com shampoo e condicionador Que eu uso, assim, diariamente, sabe? Enfim, foi a única coisa negativa Mas ele é muito bom Se você tá precisando recompor os triglicerídeos do seu cabelo Eu indico esse Esse mês eu fiz um vídeo aqui pra vocês Falando dos meus perfumes favoritos E o meu perfume favorito desse mês Foi esse aqui da Givenchy O Live Erase Stable Falei pra vocês lá no vídeo Que é um dos meus perfumes, assim, mais xodozinhos E ele é muito caro Assim, bem caro Aquele produto que eu uso, assim, com um pouquinho de dó Mas ao mesmo tempo Eu tô tentando me desapegar dessas coisas Porque já que eu tenho Eu preciso usar Porque senão ele vai estragar E aí a dó que sente é maior, né? Porque é um produto super caro Você tem que jogar fora Por falta de validade Ou por não tá bom mais Aí é um pouquinho complicado Então eu tô tentando me educar nesse sentido Por isso eu tô usando bastante esse perfume aqui Porque eu amo Eu me sinto super jarosa Quando eu tô com esse perfume É um investimento Mas eu acho que ele vale cada centavo Porque o cheiro é muito, 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 muito bom Falei pra vocês que nesse favorito Tinha até chiclete E, gente, eu não sei o que aconteceu comigo Que eu estou viciada em chiclete, assim Não é pouco Eu como, sei lá, uns seis por dia E eu não como um chiclete quando eu como um chiclete Eu como os três Por isso que, assim, são os seis que eu como por dia Isso aqui não deu pra entender nada Enfim, eu estou comendo muito chiclete E eu tô super viciada nesses aqui da Mentos Eu gosto muito desse aqui que é branquinho E o que é azul É super gostoso Isso aqui não é um patrocínio Mas poderia ser porque eu tô viciada nisso Mentos É tipo o melhor chiclete pra mim da atualidade Então eu quis mostrar aqui pra vocês também É um produto diferente Não é um produto de beleza Mas é uma coisa que eu tô, tipo... Esse mês eu tenho um filme pra indicar pra vocês Que eu vi Tava em cartaz Eu não sei se quando você assistir esse vídeo Ainda vai estar em cartaz Mas o nome é Bohemian Rappetson Enfim, eu sou péssima falando nomes de coisas Acho que vocês já perceberam Mas é um filme do Queen Sobre a história de Queen Mais ou menos E mais sobre a história do Fred Mercury Na verdade, junta, né? E, gente, que filme Que produção Que coisa incrível Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música Mas eu não sou tão ligada assim Eu nunca fui tão ligada ao Queen Nunca fui de ouvir muito Mas eu tô... Sério, o filme é incrível Faz você realmente se apaixonar pela banda Realmente olhar praquilo dali e falar Caraca, que incrível Eu acho que eu chorei mais nesse Do que A Star Is Born Que eu falei pra vocês no outro Favoritos Que é o filme da Lady Gaga Eu chorei mais no filme do Queen Do que do filme da Lady Gaga Então, assim É maravilhoso As músicas são maravilhosas Eu tenho certeza que depois que você acabar de assistir esse filme Você vai ficar ouvindo Queen Porque é impossível não ouvir Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse Favoritos do mês Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim Que é super importante Também se inscreve aqui no canal E compartilha o canal com alguém que você acha que vai gostar De dicas de beleza Com as dicas que eu dou por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí